musica eu sou rosa mas eu estou pegando você haha eu estou pegando isso eu não estou pegando os pinces olha a coisa, a porta não te paro de mim . . . . . . . . . Eu vou dar uma garota de pé dentro Vou dar uma garota de pé dentro Que arrasassem os colheres aqui Eu vou dar uma garota de pé dentro Maradinha, eu vou dar uma garota de pé dentro Ah, tá na garota de pé dentro Ei, 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 um perjado, um perjado, um perjado, como é o bate? Um perjado, um perjado.